Acomode-se confortavelmente, observe sua respiração, se for bom para você, feche os olhos. Inala paz, exala paz, pense na palavra paz enquanto respira, permita que a paz invada o ambiente onde você está. Tranquilizando a mente e o coração. Você nunca está sozinho, mesmo quando tudo parece ruir, há sempre um anjo guardião próximo de você. Nesse momento, imagine um ser bem grande, gigante, iluminado, atrás de você. Esse ser alado abre as asas, asas imensas e lhe envolve em um abraço. Sinta o carinho, o amor, a vibração das asas desse anjo protetor lhe envolvendo. E aproveite esse abraço por alguns instantes. É maravilhoso sentir-se protegido. Saiba que o anjo guardião está sempre próximo a nós, mesmo quando nós não percebemos. Saiba que o anjo guardião está sempre próximo a nós. Saiba que o anjo guardião está sempre desse anjo. O anjo guardião abre as asas. Agradeça. 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 Faça uma inalação profunda e lenta E na exalação, movimenta os dedos dos pés e das mãos Afinal, precisamos retornar às nossas atividades A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você Namastê